classificação feita pela imprensa imperialista e sionista no mundo todo. Bom, nós vamos em frente para falar mais sobre esse tema, vamos destacar agora, e aí ficar muito evidente, porque agora quem fala não é uma organização de esquerda, não é uma organização comunista, trotiquista. Quem denuncia a situação é a Cruz Vermelha, uma organização que não é política, em vários lugares está utilizada, inclusive para fins, em vários momentos a gente viu a burguesia mundial utilizando a Cruz Vermelha para fazer campanha contra a política, contra regimes que não eram do apreço da burguesia mundial. Bom, mas a situação na faixa de Gaza é tão grave que a Cruz Vermelha advertiu que, sem eletricidade, os hospitais de Gaza se transformarão em necrotérios. Foi citado, por exemplo, o caso de centenas de crianças que, quando recém-nascidas, com problemas de formação, que precisam permanecer entubadas, não tem como fazer isso aí sem eletricidade. Pessoas idosas, pessoas doentes terminais, ameaçadas por doenças graves, nas UTIs, tudo isso. Quer dizer, a declaração não é uma declaração leviana, é uma declaração muito evidente de que os hospitais ficam sem condições de atendimento, não faz nem sentido. Os próprios hospitais se transformam em verdadeiras câmaras de extermínio. É isso que o Estado sionista está fazendo. É criar, dentro dos verdadeiros campos, do campo de concentração, que é a faixa de Gaza, o maior campo de concentração do mundo a céu aberto, fazer dos hospitais verdadeiros necrotérios. A denúncia foi feita pela organização humanitária, que alerta, alertando para as consequências do genocídio que vem sendo praticado por Israel na faixa de Gaza. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha declarou, no dia de hoje, que, à medida que a faixa de Gaza fica sem eletricidade, os hospitais se tornarão necrotérios. Na realidade, infelizmente, já vem acontecendo. A faixa de Gaza já vinha funcionando com eletricidade poucas horas por dia. Em muitos casos, o que havia no esquema de racionamento era o direcionamento à eletricidade para atender justamente escolas, os hospitais e tudo mais, em condições de organização muito precárias. Agora, além do bombardeio na região, destruindo a rede, há o fato de que Israel bloqueou as entradas do país, impedindo que seja direcionado combustível necessário para alimentar as usinas de produção de energia. quer dizer, é um estrangulamento, é uma política genocida, tipicamente nazista, de levar...